O que é o resto? É o resto Cadê o Gil? Tô num buraco E não é na vida Alguém tem um negócio pra mim? Severa Não, não, é 20 segundos, é lá em cima Severa, o vício é seu Pega, pega, pega Para de andar de mim, né? Eu não tenho o resto pro Gil Eu não tenho o resto pro Gil Eu tenho Pera aí, eu vou ter que ver já Vai lá, vai lá Meu ódio é real É aqui em cima Olha o pêndulo lá em cima É, vai o pêndulo em cima Ah, eu criei um ponte aí Pra vocês subirem Alguém pega aqui, alguém pega aqui Alguém pega aqui, pelo amor de Deus Fala aí Ih, não consigo pegar Eu não tenho resto Também não tenho Meu Deus Eu desisto Tem como alguém reviver o Gil? Não, pega o cálice gente Vamos embora Galera Fala um sacrifício Não era nem pra estar aqui, certo? Já era pra ter passado Mas não, a estupidez humana Tinha que acontecer no ultima parte da raiva Pelas encontras Mas é sempre nesse encontro Entendeu? Tem que acontecer, tem que acontecer Senão a raiva não vai dar novamente Vambora Até tirei o gelo de raiva Até tirei o gelo de raiva aqui O que aconteceu Meu Deus Meu Deus Ai Deus Mas já 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 Cê tá de brincadeira com a minha cara Tô chegando Na base da porrada mesmo Ai eu teca a bolinha e não fui assim Jaico, é, é, Jaico não Bora Sério de engano É, o Jaico ficou Com o meu nome na cabeça agora Jaico não Cê tá falando terceira, maluco Cê tá falando terceira, maluco Que terceira pessoa Calma 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 Acho legal que eu não tô vendo nem o cheiro ruim de isso, tá? Literalmente Vamos acertar tiro, por favor Olha o poder da má conduta destruindo a capela do Nuraneira velha. Poderosa sistema com uma espada de um salário. Ela é legalzinha, 180. Não sei se ela ficaria legal com outro arquetipo não. Qual é? A má conduta. Se eu for pelo pé aqui tem que diminuir a quantidade de tiro. Ah, o bicho... Sim, ele foi expulso pelo negócio. Ele vai voltar? Vamos descobrir no próximo ritiro. Por um momento eu achei que o Ponsonio estava caindo. Ponsonio, eu passei por isso também. Ponsonio, como é que tu se meteu aí, velho? O cu fechou. Ai, eu gastei a flash. O cu fechou, velho. Como que pega o arco novo? Como que pega o arco novo? Não tô fazendo a história mais não. Meu Deus, que estúdio. Tem que fazer a missão de história dessa semana e ele vai liberar a missão exótica. Bom dia, Gabriel. Olá, pessoas. Olá, Gabriel. Por um momento bom, eu pensei que era ó... É áudio. Espera aí! Não é áudio. Não é áudio. Agora é o Gabriel. Antes era áudio. Não, não era áudio. Não sempre fui eu. Ahn. Olha onde eu tô. Eu tô vendo. Você é um animal. Como ele chegou aí? Eu decidi. Eu decidi. Eu decidi. Só que eu fui andando e caís ali. É, Ponsoni. É assim que começa. Não, eu quero ver o Ponsoni sair dali. Daí. Boa, Ponsoni. Gênio da bola invertida. Parabéns. Não morrendo dessa vez. Uma grande vitória. Ou derrota, não sei. Derrota foi outra vez que falou. O negócio lá é morrer. Um bom take pro Highlight. Eu não sei. Não sei. A de. A de. A de meniníssimo estrado. Ok. Hum. Vou escolher a legenda rapidão mano. Pô, já é agora. Aniversaria. Ai meu Deus. Vambora. Tem que ter um pouco mais de, né. Um. Um, um. Uh. Um. 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 Ah, agora eu entendi, eu quero. Realmente, quase que eu fui um buraco. Toma aqui galera, vem com a gente. Aproveita que a minha armadura está acesa, por causa do Sol-X, o antigo. Ah, acho que dá para... Ah, eu estou sem super ainda, estou sem guarda em Hulk. Não seria por isso, olha lá. Vou subir para o telhado? É, o telhado vem para mim. É rápido que vai ter um turn. Já o Ponsonix está com problemas? Eu pelo menos achei que eu vi o guardia andar. Eu fui voltando. Por que não pego a bolinha de Strange, desgraça? E é assim que chegou as bolas aqui, acho. O Guilt, é aqui? Cadê? É que não dá para pegar ainda por causa que não é a semana, mas aqui tem um... Onde eu estou? É, eu sei onde é, atrás da cachoeira. É? Eu descobri morrendo. É, o que que é? Coisa do catalisador. Drogas. Drogas. Ah, tem algumas que são boas, né? Nenhuma droga é boa já. É, para o corpo humano realmente não. Não, cara, essa combata aqui de droga é boa. Na verdade existe uma droga boa. Chama-se LVI. Olha, só o arco-iris. Esse lugar é gay, não gostei. Só o que é gay? Cadê o Kevin uma hora dessas? Pô, eu tenho certeza. Vai que é um streamer. Aqui ninguém sempre tem se livrar a dia Free Fire. Eu falei, eu só consigo lembrar de um clipe do menino no meio da aula gritando com a professora porque ele tá jogando Free Fire e disse que tá ocupado. Ele parou e ficou um streamer famoso? Não. Então ele tá errado. É Zê da manga subiu pro Free Fire. Oryx. Oi? A pobreza do Free Fire. A Garena criou seu Fortnite e ganhou mil de dinheiro. Não jogo esse jogo de classe média baixa. Nossa senhora. Eu acho que classe média joga outra coisa. Eu ouvi isso na voz do Guilherme. Meu Deus do céu. Acabou minha munição. Ah eu morri. Puta fodeu. Mata ele. Não. Não. Mata. Não. Mata. Vai. A música épica funcionou. Miiiis. Miiis. Cai. Mas mesmo assim vai pô. Claro. O tempo acabou. mas a gente concluiu acho que deu sim é, concluiu vamos ver se eu vou estar lá na frente eu recebi a... mas aí a gente perdeu o bongo lá na frente, não, volta lá, volta lá meu Deus de novo, pior que semana passada a gente fez aconteceu quase uma coisa pô, tu não me enlouca de novo não, 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 chega você vai falecer eu assalto um pouco pra mostrar de novo, irmão cuidado com o Kevin com o buff, hein ah, é I need a hero, Kevin, I need a hero I need a hero pega, pega, pega e a Dreamworks é tão boa, cara parece um gênio não é uma Disney assim, nossa, mano o que você está fazendo? oi segura esse avião alguém pegou um picolinho aqui alguém pegou um picolinho aqui vou apagar isso aqui o que é? não consigo pegar eu preciso um gênio aqui eu preciso um gênio aqui eu preciso um gênio aqui eu tenho um gênio aqui flácido ooo rigaade tem que depositar aqui tem que depositar aqui você tem que depositar aqui Meu boneco não tem braço pra segurar o bagulho. Calma, Paulsoni, calma. Pode acender. 30 segundos ainda. Não sobrevivei pra nada. Gear? Vou clipar isso. Não! Me dá a minha bola aí. O bicho está vindo. Errei tudo. Haha, xd. Cuidado aí que o campeão vem daí, hein. Consoni? Oi, oi. Vai, cai. Sério? Só tem que só ganhar um, velho. Não, mano. Fica vindo pra sempre. Fica vindo pra sempre. Fica vindo pra você. Encanta? Eu não tenho revive. Eu não tenho o resto também, não. Acho que dá pra gente passar aqui, mas... Depois eu vou lá, depois que vai dar a fonte. Pesou a fonte já, inclusive. Yeah! Partiu! Uhu! Partiu muito tarde. Sobrevive! Chupa a sociedade! Tá, não tem como. Tá, vai pro... Tem um bicho lá em cima. Vai ver isso, ó. Deixa o Sauro fazer a mecânica aqui agora do Corato também. Agora ele sabe do... Tem um bicho azul aqui, ó. Mas se o cara for... Bu... O cara for burro bom. Vai pro dois, sabe? Burro bom? Como assim bom? Como ele pode ser bom se ele é burro? Dica pra mim. É, o bicho azul aqui em cima aqui. O bicho azul aqui em cima. Aí, ó. Question mark. Porra, o Kevin, na hora que ele viu o DJ lá... Mermão. Ele ficou louco. Olha que o DJ era bonito, viu? Olha que o DJ era... Nossa senhora! Olha que o DJ era... Nossa senhora! Ele falou atrocidades pra minha mãe, inclusive. Meu Deus! Quer dizer que o sovaco do DJ se cheiraria. Meu Deus! Falou pra minha mãe e falou assim... Esse DJ aí eu sentava nele. Do nada. Meu Deus! Ah, quer dizer que você sentava no DJ, né? O que que sua mãe falou depois disso? Minha mãe ficou rindo. Eu já tive tantos assuntos com a tia Carla, tipo... Acho que quando eu conheci ela pela primeira vez, a gente teve um assunto sobre vibradores dourados. Porra, mano. No meio da pizzaria, mano. Ele é som de prestígio do vibrador? Sim. Que é? Foda essas pizzarias de Minas, né? Por isso que as pizzas demoram duas horas. Por que você fica indignado quando eu falo umas putaria pra você? Não! Como que você... É diferente. É diferente. Oh, meu Deus! Cadê o doutor? Eu chuto que eu matou. É, as duas mãozinhas, na treva. Não! É, treva, treva, treva. Calma lá! É um frota, frota, frota. O Jussang já sucumbindo já. Depois do maluco reclama. É frota, máculo e o quê? Ele não sabe! É a torre, maluco. Ah, tá em testemunha, é testemunha. É a torre. Provavelmente é testemunha. É a torre. Torre? Tem a lua atrás e é a torre. Torre, frota. Não é aqui, não é aqui. Torre, frota aí. Torre, frota aí. Torre, frota aí. Mácula. Torre... É aqui, Ju, é aqui. É. Meu Deus do céu. É a torre. 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 Não, não, não. O pior é que agora eu entendi o que ele quis dizer, que parece que é uma bandeira. É o negócio da torre. É, não, não, não. Opa, só defende o toque, cara. Não, 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 não. A primeira vez... A primeira vez que a gente fez isso aqui, a gente tava chamando a torre de ban... Tô pegando aqui o Witch Queen... Quadrado. Ué. Ah. Jardim. Abre aí, abre. Witch Queen, quadrado, jardim. Eu entrei, hein. Talvez eu fique cego. Ele só quer o que? Só falta o viajante. Pode ir, gente. Abre. Ele não ia querer. Quer puxar em braço no cu, ó. Meu Deus. Você fala em braço no cu. Não, não, não. Foi, vai ser a dano agora, hein. Ah, é a dano que você recebe, tá ligado? Então você tá dizendo? Não clique. Ai, que merda. Não clique. Não, é, não julguei isso pra não ser gay. Não, você não pegou os íris e ficou voando ou aplanando com a nossa estriga ainda. Não, mano, nunca fiz isso. Ih, eu vou matar. RIP. Ai, foi ressuscitada. Não, eu não jogo com o negócio de voar, não, cara. Eu jogo com o build de quem é ruim. Ou seja, Servo e Ark Soul. Caralho! Beleza. Vai me matar? Vai, mas meus aliados vão permanecer vivos. Esqueci de pegar o baú. Que baú, meu filho? Tá aqui ainda, baú. Tá aqui, tá aqui. Calma. Errei! Caio, você jogou visual novel? Não, não. Porra, se for jogar visual novel, joga do Face, por favor. Todo mundo fala que é muito bom. Sim, mas foi só visual novel mesmo. Ai, Kevin, eu vou morrer, me recebe. Ai, Kevin. Ai, Jaico. Não dá, mano. Ir. A qualquer momento. Foi, foi, foi. Meu Deus, que susto. Caraca, olha o disco, o homem não foi parar, mano. Então, mano. Aonde ele puder chegar. Aonde ele quis. Vai, nada, você pode não ver aquele fone da coisa e subir. Ele é um boss que anda, mas ele não é um pouco insuportável como o Nessarek, Kevin. Não, ele é maravilhoso. É porque a arena é reta. Olha lá, como essa reta é plana. Não, essa arena aqui é muito forte. Tá literalmente num x1, que é na verdade x6 aqui com esse filho da puta. Pra acabar essa porra, hein. Isso aqui é tipo punheta perder, né? É um versus seis. Pô, meu. Meu Deus. Meu pai amado. Meu Deus, que que que. Porra, essa piada foi muito boa. Essa foi o pesado, admito, Kevin. Sim, eu sou gordo. Ok, foda-se, eu admito. O Zapa deixou sangue de pôr, cara. Meu Deus, o sangue encaixou, tá ligado? Olha o Bic, é eu aqui, Kevin. Ele gostou de você, cara. Vamos pegar a armadelo. E é direita 1 agora. Luz. O que é? Hum. Será que é a espécie do Hulk que tem em formato fêmea? Tem. Normalmente. Claro. Não sei, vai que... Porque ele é o último. Não é citada na... A mãe dele na lore também? Vai. Eu acho que sim, mano. A gente tem certeza que eles estarão ainda? Não depositaram. Tá faltando direita 1. Onde que é o mesmo? O direita 1, então. O direita 1 foi. Atenção aí, viu? Pode dar direita 1 aqui, então. Não era direita 1. Não era você, pô. Aspera, o dele. O seu era esquerda? Não era você também, não. Não era ele também, não. Sim, meu Deus do céu. Então alguém pegou a luz aí e não fez nada. Respeito. Foi Ju Sang. Meu pai amado. Ju Sang, não tenha buffs. Tamo junto. Aeum. Porrada. Não tenha buffs. Meu Deus. Nunca vou esquecer. Assim que eu cheguei aqui, o cara daqui tomou a bico e morreu. Foi muito glorioso, cara. Foi muito glorioso. Lamento na mão. Foi muito glorioso, cara. Esquerda 2. Ah, não. Direita 2. Direita 2. Direita 2. Direita 2 é chamado. Se ele não me assentar aqui, né? Tá com dificuldade aqui, ó. Pronto. Com parada aí. Caralho. De graça. Ele não tá difícil não. Ele só... Gostou de mim um pouco. É esquerda 2. Esquerda 2 quem pegou aí agora. Venha o seu roubado do caralho. Que isso? O que é o próximo? É... Esquerda 1. Esquerda 1. Esquerda 1. Ah, eu sou burro. Sim. Eu sei. Que coisa horrível, mano. Seu pai levava você. Caralho. Que negócio esquisito. Que cultura hétero estranho demais, mano. Meu avô... Meu avô falou que me levava um puteiro uma vez. Minha tia falou que me levava um puteiro uma vez. Minha outra tia falou que me levava um puteiro uma vez. Nossa senhora. Que cultura hétero muito estranho, mano. Uma pessoa já falou pra mim que levava um puteiro. Não vai um puteiro já. Vai casa de stripper. Confia. É uma coisa? Não. Porque você tem nada. Na casa de stripper você não pode tocar na mulher. Você vê pessoas peladas apenas. É diferente. Na casa de stripper você só pode olhar e não pode tocar. Ah, não, mestre mesmo. Não deveria estar parecido com o campeão aqui. Ah, tipo... Mas apareceu... Meu Deus. Meu Deus. Jussangue. Eu acabei de ouvir. Eu não sei, eu não entendi. Meu Deus do céu, mano. Que cara Jussangue. Eu vou ignorar isso que eu vou apagar essa minha mente. Demência. Pois é, eu vou fingir demência pra todo sangue. Qual é a tua Jussangue? Você já passou só o grosso no corpo? Sai cara, é os caras que eu caio, mano. Você já passou só o grosso no PC, no teclado, na internet. E antes de ver o que eu sofro, mano. Não, tipo... Há uma chance de não ser, mas há uma chance de ser. Olha, eu acho que é, cara. O cara tem 10 mil horas desde que eu não estar aqui. Eu também tenho, mas... Que que foi? Que que aconteceu? Que que foi? Eu acho que vou ir pros suantos. Meu Deus. Que? Como assim? Esse cara chegou rápido ou como assim? Do melee do titan de gelo. Aham. Ele quer utilizar o metal do titan, do titan de gelo. Fala mal! Fala mal! Duvido você falar mal do meu waveframe agora, duvido! Ah, é ele! É ele mesmo! Duvido você falar mal! Matei todo mundo, matei o Zinho! Por que tem a impressão que eles bifaram o boss fazendo e ele sai do lugar? Porra, desloube isso aqui? O cara está mácula de strength Cuidado já! Cuidado já! Já é corpo! Cujo sangue flui junto, viu? Ele falou aqui, ó! Estou correndo também das humanidades Ah! Um splash damage Onde você está? Na árvore, na sua e na direita Ah não, eu estou comandando O cara é de super fantasma, né? Ah! Que segante! Ele mirou certinho! Eu mereço! Não, vou fazer o que, né? Não, não, não! Pera, é o helicóptero como vai? Será que tem como empurrar o atormentador, né? Pra onde? Não tem nenhum de cair ali! Ah, é lá dentro, porra! Tem como... O que é isso? O que é isso? Virou o botão não tem agora? Virou o botão não tem agora? Tem referência boa Me assustei com o cara, ativa o Ripper Ativa o Spectrum, na verdade O Ripper era o carinha da metralhadora Muito bom também! É, adorava! Eu adorava... E esse foi o outro que morreu que até entrou? Eu sempre fui muito fã da... Outrider Só porque ela era brasileira? Não! Porque eu gostava de buscar pela parede Não é à toa que... Entende! Ah, você usava o... Visão do pulso, né? Foi isso! Só que a minha colega foi a jogada do... É Radiante que eu... Do VO4 É o Carinha Que o out dele é o mesmo... Eu gostava do arco dela, só que achava... Pra quem? É que tipo assim... Se a gente tiver uma precisão incrível... Não, eu estou destruindo inimigo... 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 E... Ele tinha... Meu Deus... E ele era muito forte... Se eu tivesse precisão... Se eu tivesse precisão... Se eu tivesse uma louca pra dar uma bala aí... De barreira? Eu esqueci de... De liberar o... Ninguém gosta do P... Que tu é dizendo? Meu Deus do céu... Eu gosto agora... Aí, ó... Depois eu sou julgado... Deixa eu escolher o Jussangu da lista de amigos aqui... Rapidão... Eu esqueci de liberar... É você não, vai! Confia! Acredita! Vá lá! Só um momento! Aquele... Aquele glitch lá... Era pra ter acabado isso aqui já... Só que erros foram cometidos... Aquele glitch no... Aguenta aí! No... 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 Já... 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 Foram consertados? O Bang vai perder o que é o P... O Bang vai perder o que é o P... O Bang vai perder o que é o P... Já... E não sei se manda pro Jussangu... Porque, né? Não vai dar certo, Jussangu... Você tem que estar só... Vou mandar pro Ponsoni também! A vida dele... A vida dele diminui? Não é que a vida dele diminui... Mas... Mandei pro Ponsoni... Vai estar aí o Kevin tirando com as fogueiras... E... E... Meu boss vai ficar bem longe da área... Mandei pro Kevin... Então... Deixa eu dar isso pra tiver só... Vou mandar pro Jussangu... Vou tirar aqui 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 pro Jussangu... Vamo mandar pro Jussangu também... Neste momento a menina... Você pode ler em voz alta... Ou você pode ler em voz baixa... Só não ler em voz... Esse foi o Guilty... Esse... Esse... Eu não gostaria de uma menina... O cara tá batendo... Se você não gostaria de menina... Que você gostaria de um cara... Kevin... Tá facinho... Aproveita... Você vai ter tia Carla de sogra... Melhor pessoa possível... Tá facinho... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Não... Família do Sina... Tudo de bom... Confia... Ainda bem que eu não gosto de ser uma mulher... Mano... Não pensa duas vezes não... Você já viu como é a mãe do Jussangu... Já é que você conhece o pai... O pessoal é ótimo... Só vai... Aproveita... Eles até tiveram um papo de vibra do Dourado... Se você achar que o Jussangu... Não tem problema... Você emagrece ele no exercício... Ah... Meu Deus do céu... Entenda como quiser... O problema é entre vocês dois... Eu não preciso saber se as coisas estão... Que assunto são esses... Meu Deus do céu... Não... Só vai... É sua chance... Você não tá entendendo... Você ainda vai poder passar um tempo em Minas... Porque como você vai namorar ele... Você vai estar em Minas... Quando passar um tempo em Minas... Direto... Mas eu já estou em Minas... Vou pro capital... Não... Entendeu o que eu quis dizer... Já economiza o metrô e o ônibus... E qual que é o negócio aqui? Metrô de esquerda... Deixa eu ver... O que é o comunismo... Lula... Lula... Causar fome... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... De fato, mano... Não quero ninguém rico... Só eu... O mundo capitalismo... É... Sobre, né... Às vezes... Capitalismo não... Comunismo... A gente acabou de resumir o capitalismo... Não, capitalismo... Não, capitalismo... Você pode ficar rico também... Comunismo... Você não pode... Eu quero o mundo capitalista... Você tá me entendendo? E não será a classe operária... Eu não sei não, mano... Ué... Ué... Atira seu arrombado... Caralho... Que pô... Todo dia... Ai... Ai... Sentiment inútil... Ai... 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 Pera aí não... Eu chego... Eu chego... Eu tô esperando... Agora tá no tornamento... Miranha... Hã? Vai acabar o tempo... Vai acabar o tempo... Então... Ilumina aí... Ilumina aí... Não, já que pegou antes... Só não... Vai ligar... 4... 3... Como não? 2... Pega, pega, pega... Meu Deus... Jaico... Mano... Era só depois de estar no pressão... Não precisa esperar... Pois é... Que isso... Não é pra esperar... Não... Todo mundo falando... Pra não esperar... Pois é... Oh... Meu Deus do céu... Ele realmente pegou a doença... Quem diria? Meu Deus... Eu peguei a doença do posto... Não sei o que faz... Primeira vez fazendo a raid... Pois é gente... Porra... Alguém não pode saber... Alguém não pode saber... Alguém não pode saber... Assalto do jogo... O que que aconteceu? O que que aconteceu? Burris... Eu desisto... Eu desisto... Que pena... Pega a do Kevin... Troca de bola... Sim... Eu acho que a bola do Xanga é murcha... Viu? Meu Deus... Eu sei dele... Que o Kevin quando arrumou alguém... Foi com um bate-bate... Pega... 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 Pega aí... Onde tem que depositar? Ai... Que brilhinho... Gostou... Tá vendo minhas costas... Aqui... É de brincadeira né? Cadê o Ponsoni? Cadê o Ponsoni? Cadê o Ponsoni? Cadê o Ponsoni? Coisa pesada... Ai meu Deus... Vai Guilherme... Vai Guilherme... Já falaram... Acho que já falaram alguma coisa... Bom guys... É aqui aí... Entra? Não não... Ela... Eu não sei... Alguém matou ali... Ponsoni... Ponsoni... Cuida a casa... Agora dá pra me reviver... Dá pra me reviver... E o Kevin também... Ponsoni... Corre Kevin... Morri... Não morri... Carro... Nice... Te salvei hein... Serra... O Kevin... Ó o que era a primeira gravação aí... E eu não tenho mais gravação aí... É o Kevin... Se o Ponsoni não vá lá nem obrigado pro Alex... Ele não vai falar obrigado pro você não... Ó o meu Deus... Cadê essas ma... Cacete... Mas vai acabar agora... É... Vai acabar agora mesmo... Não foi bem isso que eu quis dizer... Gente... Essas máculas... Tá muito dando... Muito dano... Gente... O que vocês fizeram com esse assalto? Esse assalto já era ruim... Agora tá pior?